Oi cara de boi! Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo com aquela alegria e também aquela tristeza, aquela agonia. Sabe quando você vai ficar com uma pessoa, você acha que vai só ficar e tal, e aí você acaba ficando com a pessoa. Na primeira vez você já começa a gostar da pessoa, já começa a sentir aquele ciúme, aquela... Nossa cara, é muito complicado velho. Aí você vai dormir fica pensando, né? Nossa, era só pra ter ficado, não era pra ter gostado. Aí já foi, né? Já é tarde demais, já tá apaixonado e escutando música romântica e, nossa, coração batendo mais forte. Você vê a pessoa na rua, já fica com aquela vontade de lá abraçar ela, tudo muda velho. Mas é isso aí, né? Bom galera, tô, como eu prometi, postar o vídeo do eu e o meu amigo ajudando ele pegar mestre, então ele tá aqui, é o Caveira. Falta aí 25 pontos pra ele pegar mestre. Então vamos lá, vamos pegar mestre agora, nós vamos ganhar essa partida com certeza. Caímos aqui na Catuliche, mas nós não vamos ficar aqui. Nós vamos direto pro cemitério, porque a Catuliche tava no meio do caminho. Eu já falei pra ele, ó, nós não vamos... Eu marquei no cemitério. O que você tá fazendo aí, Luciano? Vem pra cá. É Luciano, indo pro cemitério. Não é pra Luciano voltando pra trás, não. E vamos embora. Vamos pra lá, então. Pra gente não caiu ninguém aqui, nós pode ficar aqui um pouquinho também, não tem muito problema. Mas nós não podemos demorar muito pra ir lá pro cemitério, porque chega lá já vai ter gente, tá? Então nós já temos que descer. Onde nós marcou tem que ir, não pode demorar. Minha internet tá me atravando, cara. Tá ruim pra gente pegar as coisas. Demora um pouquinho. Bom, galera, eu troquei de arma também. Olha lá, ó. Valeu. Chegar lá já tem gente, tem que adiantar rápido. Mas tem que ir rápido, não pode demorar não. Acelera, caveira. Acelera que eu tô sem arma de distância. Vambora, vambora, bem. Acelera muito. Tô com o gelo, dá pra não enruchar. O cara tava sozinho. Pegar o gelinho na mão, qualquer coisa, levou um tiro. Mete o gelo, porque estamos com o colete 1. Qualquer arminha aí mata a gente muito fácil. Bom, vamos lá. Temos que ruxar nesse platina aqui. Ele já viu o outro parceiro dele lá. Parece que já matou. Não, não matou ainda. Ele disse que tá lá em cima da casinha. Vamos ruxar junto. É isso aí. Duas kills já. Beleza, já começamos bem. Já achamos aqui uma P90. Muito melhor que a UMP. Pelo amor de Deus. Aquela UMP não presta. É uma bosta. Ei, platina. Coisa bobeira. Essa parte tá muito insana, velho. Ele matou um. Ah, roubou minha kill, desgraçado. Mas tá bom, não importa. É robô kill, não importa se num robô que se dano. Mas tem que boiar na partida. Só isso que a gente tem que fazer. A partida... O jogo Free Fire, ele é de sobrevivência. Não é de quem mata mais. Então, é isso aí. Segurando que um pouco essa internet tá travando. Não dá pra confiar. Então, vamos lá, galera. Tem um ainda. Provavelmente, agora ele vai correr. Que ele sabe que nós estamos em dois. Falei pra ele. Tem uma mochila 3 daqui. Corre, velho. Acelera. Acelera muito. Outro P90 2 na 12. Bom, galera. Eu... Como eu tava falando. Eu parei de usar a P40, tá? Agora eu tô usando aí a Spaz 12. Que Spaz 12 não. É a 12 véia, né? M10 14, se não me engano. Coisa dela. E voltei a usar a Fama também, né? Voltei também a usar a Fama. Bipórdia, quando é 3, já tá bom demais. Vamos, velho. Acelera. Acelera muito. Ah, olha a outra mochila 3. Quando você precisa, não tem nenhuma. Oxe, que porra. Essa teletransporta aí, é. Bom, galera. Eu tô... Eu vou pegar mestre de novo. Pela segunda vez. Vou ajudar os platinhos a subir. Já ajudei um platinho a pegar diamante. Esse aqui já tô ajudando a pegar mestre. Nessa partida, ele vai pegar mestre. Tem um outro platinho também. Já tá pegando diamante 2. E nós vamos lá, galera. Todo mundo se ajuda. É a humildade. Eu só não vou ajudar aqueles um que eu já falei, né? Que eu até excluí na minha lista. Ó, outra mochila 3. Quando você precisa, não tem. Como eu já falei, né? Chamar pra jogar solo ou squad. Chamar pra jogar... Pra jogar duo ou squad. E a pessoa pega e fica jogando solo, né? Aí eu pego e excluo a pessoa mesmo. Eu saio da partida. Vou pegar esse squad, porque... É um duo, né, velho? Um duo, esse cara é mais... Um pouquinho mais bruto. É... Eu soube chamar pra jogar duo ou squad. E pegar e jogar solo, né, velho? Deixar você lá na casa do caralho pra lá e sumir. Deixar... Tipo, ficar 300, 400 metros de distância, entendeu? Aí morre... Aí corre aqui! Tem dois! Tem quatro! Não! Olha, outra mochila 3, velho. Nossa, galera! Caralho, velho! Quando você precisa de uma mochila, você não acha. Mas nem o sonho, velho. Ele falou, tem um gelo aqui. Pega dois. Me dê, papai! Gelo é indispensável, né, cara? Galera, olha só o que eu achei! Olha o que eu achei! Ah, moleque! Lança granada. Lança batata, né, velho? Ó, outro gelo. Ah, agora é boiar. Ó, galera. Se você tá jogando em duo ou squad, cada um tiver quatro gelos, pode ter certeza absoluta que você vai dar boiar na partida. Agora, se você estiver aí, dois gelos cada um, esquece, cara. Não tem como dar boiar. É impossível, velho. Não dá, não dá. A não ser que você mate alguém aí e mais pra frente você acha gelo e tal. Mas tem que ter, velho. Tem que ter quatro gelos. Não importa se tá no início da partida ou se tá no final. Tem que ter quatro gelos cada um. Aqui nós vamos fazer, acho que a tática do Geyser, não tenho certeza. Acho que nós vamos fazer a tática do Geyser aqui porque nós dois estamos com o Ford nível 5. Ó, galera, uma dica pra vocês. O novo personagem lá, né, velho? Nossa, personagem inútil, velho. Você vai dar... A sua arma vai dar mais dano quanto você tiver com menos vida, né? Agora me fala. Beleza, uma coisa boa e tal. Você tá atrás de um gelo lá, o cara tá vindo ruxar. Mas, mano. Se o cara tá vindo ruxar em você atrás do gelo, velho, é porque a sua vida já tá na bosta. Você já tá na bosta e a vida dele tá cheia, velho. Então ele vai ruxar em você com toda a certeza que vai te matar, velho. Não importa se sua arma tem dano aumentado. Não importa, velho. Não importa. Você vai morrer de qualquer jeito. Então é um personagem inútil, velho. E outra, mano, é... Tipo, cara, quem que vai ficar andando com a vida vazia? E se mudar alguma coisa, velho? E se vai mudar, tipo, a arma... Vamos supor, a M4 arranca 30. Não arranca isso, mas vamos supor que ela arranca 30, né? A grossa. A grossa arranca 37 se não tiver colete nada. Se você tiver com a vida ferrada lá, tiver quase morrendo já, vai aumentar aí, tipo, pra 40. Vai aumentar 3, 4. Isso no full. Você entendeu? Então não faz diferença nenhuma, velho. A mesma coisa da Kelly, pra você ver. A Kelly full, ela dá 6% a mais, cara. De velocidade. É uma bosta. Não muda praticamente nada. É um personagem inútil, ó. Personagem inútil. Kelly. Maxine. Andrew, que eu também achei um personagem inútil, 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 cara. É uma bosta. É uma bosta de personagem. Maxine. Andrew. Kelly. Misha. Tem uma outra lá que eu não sei o nome também. E aquele outro carinha que eu não sei o nome também. Ó, o personagem que você tem que usar, velho. Que é um personagem indescartável. É a Paloma. Porque, cara, não importa se você sabe jogar ou não sabe a Paloma, você tem que usar, pelo amor de Deus. Você usa munição AR. Você carrega munição AR sem ocupar espaço. Agora fala pra mim o que mais que você quer, velho. O que mais que você quer. Carregar munição sem ocupar espaço, velho. Não precisa de mais nada. Ó. Tem que saber jogar. Olha só. Eu tava com colete 2. Falei pra ele. Você tá com colete 3. Vem cá, gente. Colete 4. Olha, toma. Faz o bugzinho. Toma. Toma. Morreu. Já foi. Maranta. Pupal. Foi, Platina. Tchau. Obrigado. Volta pro lobby, Platina. Então você tem que saber jogar pra galera, que eu sou os parceiros, entendeu? Ele tava com colete 3, eu tava de colete 2. Eu ia passar o meu pro 3, não ia mudar nada, entendeu? Ele já tava com colete 3, então ele upando pro 4. E já aguenta um lança, entendeu? Se não tiver alguém de lança, só eu morrer, ele não. Ele sai correndo. Então ele segura os pontos, vocês entenderam? Então tem que jogar certo, cara. Troquei minha SCAR aqui. Pô, ele tá falando que tem mais gente aqui atrás. Eu acabei de ver, tá? Tô levando tiro de todo lado. Vem, seu bosta. Vem ruxar, seu bosta. Aqui é alfa, rapaz. Aqui é alfa, meu filho. Aqui é mestre solo. Não foi carregado não, seu bosta. Ah, galera. Fala em mestre carregado. O Playhard, né? Pegou mestre, cara. Eu queria dar meus parabéns pra ele também, né? E a galera que é inscrito no canal dele segue ele. Bom, muita galera aí, muita pessoa, né, velho? Xingando ele. Xingando assim, né? Ofendendo ele. Ele foi carregado, não sei o quê. Cara, você tem que saber de uma coisa, velho. Não importa se foi carregado. Foi realizado, velho. Entendeu? Já liberei muito dano nessa anta aqui. Tem outra anta que atrai. Aqui dali vai morrer pro gás, com certeza. Tem outra anta aqui. Eu vou meter bala. Sai da frente, platina. Cadê a anta? Não morreu ainda. Não morreu ainda, não. Só que ele tá ali ainda. Eu vou jogar uma bomba pra saber. Fistei, olha. Eu fui lá dentro. Mitei. Não, ele já saiu dali. Nossa, o ganado foi explodir lá atrás. Ele já morreu. Morreu eliminado, desgraçado. Ele já matou o outro que tava lá atrás também. Olha, eu tô caindo aqui, meu Deus. Olha pra você ver, velho. O personagem indescartável. Paloma e Ford, velho. Olha isso. O Ford não importa se você vai ou não fazer a tática do gás. O Ford é indescartável, velho. Você tem que usar o Ford. Tipo, você tá lá na última safe, velho. Só tá você e mais um carinha. Aí vem a safe. Você precisa sair um pouquinho do lado de fora da safe. Cara, você leva um dano de 100. Entendeu? 50, 100. Então, duas vezes você levar um dano daquela já era. Você já morre. Entendeu? Você já morre. E se acontecer isso com você e com o outro cara, com o seu inimigo, ele vai perder mais dano que você, entendeu? Você vai ter uma vantagem. Então, mesmo você não fazer na tática do gás, mas o Ford é um personagem indescartável. Você tem que usar ele, velho. Entendeu? Ó, agora o personagem que eu tô usando, que eu vou começar a usar agora, né? Paloma, que obviamente tem que usar Paloma. Paloma, Ford e... Como é o nome daquele outro que a gente fez lá? O Miguel? Acho que... É, eu acho que é o Miguel. Paloma, Miguel e Ford. São os três personagens que eu vou usar pra pegar mestre e pra jogar no dia a dia normal depois de pegar mestre, né? Muita galera falando aí que eu voltei pro Platina e tal, mas galera, eu voltei pro Platina treinando solo versus duo, solo x squad, entendeu? É por isso que eu tô voltando, não tô voltando porque quero também, né? Tô voltando porque eu tô jogando treinando, galera. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque na próxima temporada eu já vou estar bem treinado, velho. Bem treinado. Então é isso, eu não quero subir mais depois de mesa. Pegar 3.500 pontos. Pra quê, velho? Que babaquice é essa? Você pega lá 3.500 pontos, velho, e você começa a ganhar 20 pontos por partida se der boiar. Entendeu? E se tiver... Depois que você pega 3.700 pontos, depois que você pegar 3.700 pontos, você começa a ganhar 13 pontos por partida se der boiar. Que graça tem jogar assim, velho. Depois que você pega 3.900 pontos, 3.850 ou 3.750, se eu não me engano, você ganha 3 pontos por partida se der boiar. 3. 3 pontos. Entendeu? Quantas partidas você tem que jogar pra ficar... Não, velho. Sai fora. Isso não é pra mim, não. Não foda. É só pegar a meta mesmo e continuar treinando e ajudando os outros subirem, né? Entendeu? É humildade. É isso aí, galera. Eu sei que muita gente tem o sonho de pegar a meta e tal, né? Então é isso aí, galera. Eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder ajudar, entendeu? Tá difícil, cara. Pegar a meta nessa temporada tá muito difícil, cara. Tem muito hack, entendeu? Hack não, né, velho. Eu costumo falar retardado. Tem muito retardado nessa temporada, entendeu? E a Garena fala que tá banindo e não sei o que. Mas é mentira, velho. A Garena não tá banindo ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu tenho um amigo meu que ele usa hack. Eu adicionei. Eu adicionei. Eu reportei ele pra Garena. Na verdade, eu peguei ele na partida. Ele me matou. Eu reportei ele. Filmei ele matando os outros. Filmei ele teletransportando. Filmei ele atravessando os paredes. Mandei pra Garena. Isso já tem um mês. Isso foi no início da temporada. Mandei pra Garena e até agora, nada. E nada, e nada. Ele vai fazer um mês já e até agora, nada. E eu falei pra ele porque se ele não tinha vergonha de pegar... Ele já pegou Messi e tá com treino e quinhentos e poucos pontos. Eu perguntei pra ele porque se ele não tinha vergonha na cara de pegar Messi e jogando hack. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, cara, ele não vai dar nada. Garena não bane quem gasta dinheiro na conta. Ele dá risada. Ele dava risada e falava só aceita. É isso que ele falava. Só aceita. E aí, você vai fazer o que, cara? Vai reportar de novo? Não tem como, cara. Só dá pra reportar uma vez. Entendeu? Eu já mandei lá no site oficial da Garena lá naqueles negócios de ticket lá. Vamos ruxar nesses platina. Ele falou, tem uma dúvida de platina aqui fora. Vamos ruxar e eu tô com lança. Vambora, deixa eu ir na frente que eu vou meter bala. Vambora, platina. Vai perder ponto, platina. Top 16. Top 16, platina. Vai perder ponto. Vai perder ponto, platina. Falei pra ele, calma, meu filho. Deixa que eu vou na frente que eu tô de lança. Tem uma mina terrestre aí. Calma, 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 platina. Eu falei pra ele, não vai que tem mina. Não vai que tem mina terrestre, seu bosta. Eita, meceu uma bomba aqui. Ei. Meu Deus. Esqueci da bomba, velho. Oh, meu Deus. O cara jogou a granada aqui embaixo. Eu esqueci, velho. Ok. Platina. Vem me ajudar, platina. Agora eu tô sem colete. Aqui agora, ele vai pegar pro meio do dia, né, galera? Então aqui provavelmente ele já pegou mestre, já. Então ele já não tá nem aí pra mais nada. Ele falou, vou ruxar que eu não tô nem aí. Já peguei mestre. Ele tava muito feliz nessa hora aqui, velho. Tava muito feliz mesmo. E quem não fica, né, velho? Eu também. Nossa, eu tristei de alegria, velho. Nossa, ele é muito bom. Opa, o platina caiu. E lá vai eu pra ruxar. Tem. Lá vai outro platina. Ai, ai, ai. Tem. Morreu, platina. Alfa, Marques. Respeita, rapaz. Aqui é mestre, meu amigo. Aqui é mestre solo. Não foi carregado, não, seu boasta. Ah, galera. Como eu tava falando antes lá, né, do Play Hard lá, a galera lá... Tô ofendendo ele, né, velho, que foi carregado, não sei o quê. Cara, você tem que parar com isso, velho. Ele era o sonho do cara pegar mestre. Ele pegou, entendeu? Não importa, velho. Se ele foi carregado, se ele foi, não importa. Ele pegou mestre, cara. Realizou o sonho dele, entendeu? Cara, o cara tá com 8 milhões de inscritos praticamente no YouTube, velho. Entendeu? Ele nunca pegou mestre, velho. Tantos vídeos já postou mil e tantos vídeos lá, velho. Até hoje eu nunca tinha pegado mestre. E agora ele pegou. Então você tem que agradecer, cara. Dá os parabéns pra ele, entendeu? É só isso. Dá os parabéns pro cara. Parabéns, cara. Você pegou mestre. Eu também quero pegar um dia e acabou. Tem que ser humilde, velho. Não tem que ser aquele cara retardar, aquele cara besta, entendeu? Bom, tamo aqui ruxando. Tem uma du aqui na esquerda, tem uma du na frente, tem uma du na direita. O Platino tá falando, eu vou ruxar, velho. Não vai, Platino. Vamos dar boiar nessa partida. Ah, mas eu já peguei mestre. Não interessa. Cala a boca. Vamos pegar, vamos dar boiar nessa partida, seu Platino. Vamos dar boiar nessa partida. Ele desceu e falou, vou ruxar. Não vai, Platino, seu bosta. Volta aqui, seu merda. Vamos dar boiar nessa partida. Volta aqui, Platino. Nessa hora nós tava teimando ele. Eu vou ruxar, eu vou ruxar que eu não tô nem aí que eu já sou mestre. Eu já sou mestre. Eu falei pra ele, cala a boca, seu bosta. Volta pra cá. Não interessa ser mestre. Vamos dar boiar nessa partida. Vamos pegar mestre com orgulho e com... Vamos pegar mestre com, sei lá, esqueci o que eu ia falar e blá, blá, blá. Pegar mestre com estilo, lembrei. Vamos pegar mestre com estilo. Volta pra cá. Ele voltou e agora nós vamos dar boiar nessa partida porque nós merece. Ele merece. Nós batalhamos muito, galera. Fugindo de hack, matando hack. Cara, tá a partida insana mesmo, velho. Já matei quatro. Ele já deve ter matado uns cinco. Acho que roubou umas quatro aqui, meu já. E eu não tô nem aí. E vamos lá. Ele tá falando. Tem um carinha aqui na esquerda. Só que eu não consigo ver, velho. Ele falou que eu tô perto dessas casinhas. Achei! Achei a anta! O caçou bosta, velho. Liberei dano. O oito, o nove tá blindado. O Platina tá blindado. Eu tô com um colete e um. Eita, eita, eita. Entrou na casinha Platina. Quer ver eu levar um capa, velho? Tá travando o meu celular, velho. Sai daí, Platina! Meu celular tá travando, velho. Que bosta. Ô, valeu pelo like. Obrigado. E volta pro lobby também, né? Só dá like e sai. Depois manda solicitação. Eu aceito todo mundo, velho. Que eu sou humilde. Ai, ai. Ai, nossa. O colete 1 é uma bosta, velho. Ai, já vamos dar boia nessa partida. Ainda temos três gelos aqui. Vamos dar boia aí. Com certeza. Já desblindei o colete daquele Platina de bosta. Porque agora vai ruxar. Olha lá o Platina correndo. Vou pegar na... Volta aqui, Platina. Ah, meu Deus. Roubou minha kill de novo, velho. Eu não tô nem aí. E olha outra anta lá. Roubou minha kill de novo, Platina. Olha outra anta aqui. Roubou minha kill de novo, Platina. Cara, roubou quatro cunhas em seguida, velho. Mas eu não tô nem aí. E é isso aí, galera. Pegando o mestre de novo. E o Platina ali já pegou o mestre. Graças a Deus, galera. Ele tá muito feliz. Olha, roubou quatro pio de um minhas. É isso aí, galera. Se inscreve no canal.